ó menina só vou mostrar pra vocês aqui como que eu gravo meus vídeos paguei muito caro vou mostrar pra vocês muito caro que paguei isso aqui ó só pra fazer vídeo pra vocês olha aqui ó de cano de pvc olha aí como as artesãs se viram nos 30 aí ó pra gravar vídeo pra vocês em só coloquei um suporte ali ó de um suporte de por no carro né esse suporte que põe no carro olha aqui ó aprendi lá no youtube ó dando de pvc pra vocês gravarem seus vídeos aí ó só coloquei tirei o vídeo tirei do celular aí pra vocês verem o meu suporte paguei muito caro né meninas olha aí ó pra vocês fazerem o vídeo de vocês aí você só aumenta aqui ó diminui aumenta usei aqui uns usei uns joelhos que falam né cano joelho ó e fiz aí meu suporte aí pra gravar pra vocês aqui esse suporte aqui que eu gravo tá bom só pra mostrar pra vocês aí como artesã se vira nos 30 aí quando ela quer gravar quando ela quer fazer uma coisa ela faz acontecer tá bom meninas ao mostrando meu quadrinho aqui meu partinho aqui pra vocês tá bom não tem desculpa pra gravar vídeo aí meninas artesãs aí ó bora correr atrás lá no youtube tá cheio desses desses aqui ó pra aprender a fazer pra quem quer gravar só a mão que nem eu tenho mais um ali só que eu vou mostrar não que ele ali não vou mostrar não tá bom só isso aqui que tá mais bonitinho tá mais ajeitadinho tá bom beijo tchau tá bom beijo tchau